Olha a água, olha a água, olha a água! Eu avisei pra senhora, a senhora não ouviu? Eu pensei que você tava vendendo água ali. Não, mas não tem nem água lá na minha barraca. Não, eu pensei isso, por isso que eu nem... Olha a água, olha a água, campeão, vem cá. Rapaz, eu ia te avisar, olha a água, olha a água, não deu tempo. Esse cara faz isso com todos os meus clientes aqui, rapaz. Olha a água, olha a água, olha a água, olha a água, olha a água. Olha a água, eu avisei, olha a água. Você é louco, meu ex? Eu? Eu tava pisando, olha a água, ele que jogou lá, ó. Você é louco? É o seguinte, porque eu não gosto desse caboclo aí, passou aqui eu jogo água mesmo. Olha a água, olha a água, olha a água. Eu avisei você, rapaz, olha a água. O dono aqui não gosta que eu ponto minha barraquinha aqui, ele joga água em todo mundo. Vem cá, vem cá, rapaz. Olha a água, 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 eu tô avisando, olha a água.